Não consegue, tem o desvio, contra-ataque, olha o jacaré, entrega pro Ítalo, corta no meio, abatido e gol! Pingo Pingo tem 4 gols na Liga Nacional de Futsal, digamos adulta e agora marca abatido e gol! Terceiros colocados dentre todos os grupos da competição, Bruno. Olha o erro e o gol! Aumento vai pro Galhioto, no toquinho, na trava, entrou e gol! Golaço! Olha a recuperação, tal bater a bola, batida e gol!